E neste vídeo eu vou te apresentar todas as funcionalidades e também a instalação do assento trilo da marca Joy uma proposta certificada para os grupos 2-3, ou seja, certificado de 15 até 36 kg até a criança parar de utilizar um dispositivo de retenção no veículo ela vai acompanhando o crescimento, são vários níveis de ajuste no encosto então vai acompanhando o crescimento da criança e ela tem alguns diferenciais com relação à instalação, a gente tem aqui os conectores IsoSafe para instalação junto ao Isofix do veículo maior ancoragem, maior estabilidade e a gente tem aqui também porta-copos é um diferencial bem interessante e tem maior nível de proteção de impactos laterais com revestimento interno em isopor eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Baby Aqui no canal nós já temos uma playlist completa da marca Joy com diversos produtos desde cadeira de carro até carrinhos estava faltando a trilo e hoje então a gente vai ter um vídeo completo com todas as funcionalidades o unboxing, então se você comprar o produto e ele vier desmontado na caixa a última parte do vídeo vai poder te auxiliar a gente monta, te mostra como montar o produto e também no simulador vou te mostrar onde tem que passar o cinto para que você instale e transporte o seu filho com toda a segurança caso você ainda não conheça, a marca Joy é de origem inglesa é uma marca reconhecida no mundo todo pela qualidade e pela segurança dos produtos lá na Europa são feitos todos os crash tests em laboratórios próprios e também em terceiros que comprovam a segurança dos produtos então são de acordo com as normas europeias, o produto é certificado na Europa e também certificado no Brasil a cadeirinha trilo na verdade é um assento com encosto que é projetado para o grupo 2-3 quando a criança sai de uma cadeirinha tradicional nessa fase já é utilizado o cinto de três pontos do veículo, certo? então para a criança maior a partir de 15 kg o encosto dela vai crescendo, então conforme a criança vai crescendo a gente vai ajustando a altura, são vários níveis então é importante ajustar sempre mantendo a altura aqui do apoio de cabeça e da linha da onde sai o ajuste do cinto na altura do ombro então passou o cinto aqui dentro, a gente vai sempre ajustar nessa posição para que o cinto não passe no pescoço e para que o apoio de cabeça fique na posição correta a trilo tem alguns diferenciais bem interessantes que alguns modelos não tem aqui no Brasil um deles é o porta-copos, então são pouquíssimos os modelos que tem tem dos dois lados para que você possa abrir de acordo com o lado de instalação ou se tiver espaço pode abrir os dois ao mesmo tempo de acordo com a sua preferência e o espaço do veículo ok? então é interessante aqui para deixar a garrafinha, o copinho da criança à mão, certo? ela também tem diferenciais com relação à segurança ela tem aqui dentro do encosto quando a gente tirar o tecido, eu vou tirar na segunda parte do vídeo o tecido para te mostrar como higienizar ela tem um revestimento interno de isopor isso confere maior proteção contra impactos laterais é um recurso bem interessante porque a criança fica bastante protegida inclusive o apoio de cabeça, você pode observar que ele tem uma maior profundidade para isso para proteger a criança no caso de um impacto lateral fora o isopor que absorve e protege mais depois a gente vai ter aqui também os conectores IsoSafe o que significa isso? deixa eu virar para cá os conectores IsoSafe, eles são encaixados, o let, junto ao Isofix do veículo então o que acontece? pressionamos esse botão aqui os conectores são liberados a gente encaixa no Isofix do veículo e depois a gente puxa essa tira aqui para ajustar e tensionar e fazer com que a cadeira tenha mais estabilidade lembrando que sempre quando a gente vai instalar um assento nessa fase a criança e o assento eles são presos junto ao cinto de três pontos do veículo então caso o seu veículo não tenha o Isofix ela pode ser utilizada da mesma forma é seguro igual, é testado das duas formas porém quando tem o Isofix a cadeira fica sem se mexer a parte inferior então tem mais estabilidade oferece mais proteção ainda porém aqui nessa fase o cinto do veículo vai estar sempre segurando a criança e a gente vai passar nos locais corretos inclusive aqui tem as indicações vermelhas onde a gente tem que passar o cinto corretamente para ajustar no corpo da criança antes então da gente ir para a instalação para a parte no simulador já quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal por favor se inscreve, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo clica nele e auxilia o Compare Baby a crescer a gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas é de graça e nos ajuda muito clica aqui embaixo se o vídeo te auxiliar de alguma forma seja nas funcionalidades, na sua decisão de compra deixa o like e se você ainda não conhece o Compare Baby tem um clube de descontos onde a gente compartilha lá as melhores promoções de produtos para bebê grupos no WhatsApp, Telegram e Facebook os links estão na descrição lá a gente compartilha diariamente promoções desde lenços umedecidos fraldas, carrinhos e também cadeira de carro inclusive se a gente encontrar alguma promoção da Trilo a gente vai compartilhar lá e eu vou deixar aqui no comentário fixado e no início da descrição do vídeo a melhor oferta da Trilo com frete grátis então confere na descrição do vídeo, certo? vamos para o simulador e depois a gente volta para a bancada para tirar o tecido da cadeira e também para fazer o unboxing nessa parte do vídeo eu vou focar somente aqui no assento no simulador, ok? criança sempre já vai estar sentada e a gente vai fazer a passagem do cinto de três pontos lembrando que tem as indicações vermelhas então, onde está vermelho aqui no assento na parte inferior e na parte superior é onde a gente tem que passar o cinto dentro ok? uma dica interessante aqui, esse bracinho aqui sempre o bracinho da onde o cinto sai do lado que o cinto sai a gente já deixa ele preparado então aqui a gente passa o cinto dentro e deixamos esses dois pontos aqui já preparados a criança sentou a gente vai passar o cinto no corpo essa parte aqui diagonal no tórax da criança e essa parte inferior na cintura então a criança vai estar sentada e o cinto ele passa por cima, ok? nesse braço aqui nós temos que passar as duas faixas do cinto não pode ser as duas por cima não pode ser uma por baixo e uma por cima as duas obrigatoriamente tem que passar aqui para a correta posição do cinto no corpo da criança e engatou, ok? então aqui a instalação do assento sem o IsoSafe sem os conectores Isofix está pronto, ok? então a criança aqui vai estar segura no caso de um impacto o cinto do carro tranca e a criança não vai para frente o cinto do veículo segura o assento e a criança ao mesmo tempo é diferente de uma cadeira do grupo 1, ok? a cadeira em si ela não é instalada porém a Trilo ela oferece o IsoSafe que são aqueles conectores Isofix que eu tinha te mostrado antes então vou tirar aqui e vou te mostrar como a gente encaixa então aqui a gente tem esse botão cinza para liberar os ganchos e a gente tem que conectar esses ganchos no Isofix do veículo depois que foi feito isso a gente puxa para tensionar ó ele reduz diminui o espaço e deixa a cadeira com mais estabilidade então é um recurso extra que ela oferece de proteção maior estabilidade a cadeira não ter movimento ok? então vou liberar o máximo e vou aproximar a câmera aqui do encaixe então aqui está o gancho a gente vai fazer o encaixe junto ao Isofix do veículo lá no banco tem o ganchinho que é o Isofix fixado no chassi aqui eu não sei se vai aparecer o do simulador mas ali está o gancho e ele tem a abertura a abertura fica para baixo ok? então o que eu vou fazer é empurrar ele para trás e na volta ele encaixa no Isofix ó está pronto encaixou agora eu vou lá do outro lado e encaixo também aqui está o gancho virado para baixo não para cima vou colocar ele lá para o fundo e na volta ele encaixa ó engatou ok? depois que a gente fez isso finalizamos aqui com o ajuste da tira para que o assento fique firme ó coloca lá para trás e puxa está vendo? o assento não se mexe então feita a instalação encaixamos o Isosafe o let junto ao Isofix do veículo o assento ele passa a não ter movimento lateral então tem mais estabilidade maior proteção ok? porém mesmo que o assento esteja firme instalado a criança ela é colocada junto com o cinto de três pontos ok? e é por isso que assento no grupo 2-3 não tem o top tether sabe aquela faixa que tem para instalação junto com o Isofix porque não tem e porque não precisa utilizar porque nessa fase o terceiro ponto de ancoragem da cadeirinha é o cinto de três pontos então o cinto que passa aqui por cima faz o papel do top tether ok? assentos não tem aquele outro gancho certo? criança já vai estar sentada passou o cinto aqui passa dentro aqui do encosto tem um local onde a gente passa o cinto dentro para ajustar no corpo da criança na altura do ombro vou aproximar aqui vou te mostrar aqui uma passagem do cinto então a gente tem que passar o cinto aqui dentro ele entra por um lado e depois ele volta para dentro da trava então o cinto ele passa aqui dentro para desviar do pescoço e ficar posicionado corretamente na altura do ombro feito isso inclusive você já pode deixar sempre essa parte pronta tanto de cima como de baixo como eu já tinha comentado então passamos os cintos aqui criança está sentada passa por cima da cintura as duas faixas por baixo do braço não se esquece disso ok? engato ajusta para tirar alguma folga que tenha no corpo da criança e se o cinto não está torcido isso é bem importante o cinto não pode ficar todo virado diminui a proteção ok? então deixa sempre ele esticado para maior proteção e aqui está pronto para tirar a criança solta aqui e deixa essa parte aqui preparada lembrando que se o veículo não tem o isofix isso vale para qualquer cadeira a cadeira está solta no veículo então mesmo que não estiver utilizando se não estiver com os ganchos que impedem que a cadeira se movimente deixa o cinto passado para que caso a criança não esteja utilizando a cadeira esteja solta a cadeira no caso de uma freada brusca não vá para frente não tenha movimento dentro do habitáculo e como eu tinha mostrado antes a cadeira ajusta a altura então são vários níveis conforme o crescimento a gente pode ir ajustando ok? criança vai crescendo você vai ajustando ela acompanha o crescimento da criança até os 12 anos de acordo com a marca no Brasil é obrigatório a utilização de assento até 10 anos então é um produto que vai acompanhar até parar de utilizar a cadeira não pode utilizar sem o encosto ok? não pode usar só o banquinho porque oferece maior proteção para a criança no caso de impactos laterais no caso de dormir também acomoda melhor o corpo mas porque ela vai crescendo ela não fica apertada conforme a criança vai crescendo então é importante observar isso não pode usar sem o encosto ok? sempre produto completo e os porta-copos você libera aqui de acordo com a necessidade para a gente tirar os ganchos aqui do Isofix tiramos aqui o cinto e o que a gente tem que fazer vou aproximar a câmera então para a gente liberar pressiona esse botão cinza para liberar a folga então ele aumentou e a gente tem que puxar o ganchinho lá para trás levanta a trava empurra lá para trás e ela vai voltar então o que a gente faz para encaixar empurra lá para trás e pesca o gancho do Isofix essa trava vai abrir depois para soltar tem que pressionar essa trava empurrar o gancho para trás e voltar ele desengata fazer isso do outro lado também e está pronto se você não vai utilizar os ganchos do Isofix só puxa aqui que ele vai recolher e vai entrar aqui no encosto ele vai ficar escondidinho aqui embaixo então agora eu vou para retirada do tecido vou te mostrar como a gente tira é bem simples tem as informações no manual sempre leia vou tirar aqui da bancada agora o que a gente tem que fazer ao redor do assento nós temos elásticos e botões de pressão o sistema de retirada é bem simples no caso desses botões superiores é só a gente puxar ele para baixo ok ele é um encaixe então a gente tira puxando de cima para baixo observa sempre para não puxar o isopor ok o isopor é uma peça que é sensível e não pode ser removida a gente tem aqui o elástico e o tecido que estava dentro do encosto ok tem todas as informações de limpeza como lavar enfim como proceder com a higienização dos tecidos nas etiquetas e no manual não se esquece de conferir para lavar certinho ok aqui tem uma parte que é estofada e uma lâmina de plástico para dar maior sustentação ok então quando for lavar tira o plástico é só desencaixar do tecido e aqui que eu tinha comentado com relação ao nível de proteção de impactos laterais revestimento de isopor oferece maior proteção para a criança no caso de um impacto lateral então ela tem tanto no apoio de cabeça quanto tem aqui na parte lateral saiu você pode observar que a limpeza é bem prática bem fácil de tirar e aqui tem o elástico do assento saiu então são três peças de tecido aqui a gente já removeu e aqui fica bem fácil de visualizar a questão da qualidade do produto então aqui a gente tem essa parte na lateral também de isopor e a anterior que eu já tinha mostrado para ti certo para lavar confere no manual depois de lavado seco colocamos de volta então a limpeza esse processo de encaixe e desencaixe de tecido é bem simples então vamos lá encaixa a primeira ponta do assento e depois os bracinhos coloco o tecido para o local e já vai segurando o elástico para a gente encaixar lá embaixo do assento de volta já esticou está no lugar só falta colocar aqui embaixo é bem simples bem fácil de fazer elástico colocou aqui está pronto então agora a gente encaixa a parte superior e aí Vamos lá. E vai encaixando o tecido e já colocando os botões para a posição correta. Os botões e o elástico. Então aqui, ó. Encaixamos o primeiro. Elástico. E finalizamos com o apoio de cabeça. Então a gente encaixa aqui no tecido. Eu vou deitar a cadeira, acho que vai ficar mais fácil. Passa aqui por trás do encosto. Aqui a gente puxa para poder encaixar essa parte aqui no encosto. E aqui a gente passa por trás do ganchinho vermelho. Passou aqui, a gente completa passando aqui dentro. E a colocação do tecido está pronta. E nessa parte do vídeo, então, nós vamos para o unboxing e montagem da Trilo. Caso você compre o produto novo, venha desmontado na caixa, essa parte do vídeo vai poder te auxiliar. Vamos lá. Então temos as peças aqui. O assento, a parte inferior, o encosto e o apoio de cabeça. Então vou encaixar aqui primeiro. Antes de encaixar, vou tirar aqui esse papelão de transporte. Então até é bem importante comentar que o produto vem bem embalado. E a caixa, ela é espessa. Então o produto, ele chega até o consumidor bem embalado e seguro para o uso. Tirar aqui o manual. Então, sempre a nossa recomendação. Leia sempre o manual atentamente. Tem todas as informações de uso, de segurança. É importante conferir. Então, primeiro encaixamos aqui o encosto. É só sobrepor. Deixa eu virar para cá. Virar para cá que vai ficar mais fácil. Então, apoiamos aqui. E para encaixar certinho, o que a gente faz? Aqui atrás tem a manopla de ajustar a altura do encosto. A gente puxa para encaixar. Ok? Depois de encaixado, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, esse tecido entra no tecido do encosto. Então, pressiono. Vou abaixar para entrar. Então, ajustei o encosto. A parte da cabeça encaixou na parte de trás do encosto. E temos aqui essa peça pronta para encaixar no assento. Aqui, a gente tem mais uma peça de transporte, que é para proteger os ganchos do Isofix, do IsoSafe. Então, para a gente encaixar o encosto no assento, as duas peças na posição mais reclinada, a gente vai fazer o seguinte. Tem que pressionar. Tem que pressionar o encosto até ele dar esse estalo no assento. Depois que fez isso, a gente consegue levantar e finalizar a posição de encaixe do encosto no assento. Ok? Então, aqui a gente está com o produto pronto para utilização. E como a gente viu, então, nos outros passos, vimos a instalação no simulador e também todas as funcionalidades do produto. Então, o que você achou do assento Trilo da Joy? É uma proposta de assento com bastante segurança, com nível de proteção superior, com características diferenciadas dos outros modelos que tem no mercado. E eu quero saber se você já conhecia esse modelo, tem alguma experiência para compartilhar com a gente. Escreve aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu tenho o maior prazer em te responder. Se o vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Acompanha a playlist da Joy. Tem os outros vídeos aqui no canal. Vou deixar na descrição. E participa do clube de descontos para economizar muito nos produtos do enxovaldo bebê. Combinado? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.